No órgão que eu trabalhava, eu estava responsável por instalar um processo administrativo enquanto o servidor estava envolvido em diversos atos de improbidade. Eu estava feliz porque ia fazer a diferença, só que o meu chefe pediu para eu largar aquilo. O cara tinha as costas quentes e tinha um parente no judiciário. Eu cheguei em casa arrasado, desiludido, com sentimento de impotência. Eu cheguei no quarto do meu filho para botar ele para dormir, ele já estava dormindo. Só que tinha um caderno dele no chão, um desenho meu. Eu fui virar eu com um símbolo de super-herói no peito, uma capa, escrito meu pai, meu herói. Eu fiquei todo bobo. Eu estava me sentindo inútil e o meu filho mentia como um herói, sabe? Depois daquele dia, eu decidi sair e realmente faz a diferença.